Fala meus amigos, como vai tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo e trazendo para vocês o World War Z. Eu nunca joguei esse jogo, mas eu tive muita vontade, eu vi muitos gameplays e é um jogo normalmente multiplayer para jogar online, mas também dá para jogar offline, que é o que eu vou fazer e basicamente é um jogo de tiro, não tem uma história profunda contando o que aconteceu, então vamos lá. Jogo rápido, eu vou colocar por episódio, tá gente? Seguindo as... Tá, eu tenho uns Nova York, Jerusalém, Moscou e Tóquio, os outros episódios aqui teria que pagar. Vamos jogar um Nova York, vai. As barragens no lançamento de mísseis instaladas no Forte Independência, se eles passarem por isso, o que não vão? Temos um batalhão inteiro de tanques M-109, esperando no topo da colina, só pela zoeira. A gente também trouxe M-1, S, Bradley's, Anvis, Mortéis e Comanches. Aqui quem está falando, afinal, é Comanches, vai ser um show e tanto. Enquanto o helicóptero do exército americano atraem hordas infectadas para fora da Manhattan, rumo a grande zona de abate em Bronx, quatro Nova York, nos isolados, tentam fazer uma arriscada fuga do metrô até o centro da evacuação do rio Hudson. Vamos começar aqui no primeiro. A gente pode escolher quem que a gente vai jogar. Pode ser essa moça aqui. Personagem preferido, o que tem de aleatório. Taxa. Eu não sei o que cada um deles faz de diferente. Vamos jogar com ela. É que eu não sei se está na ordem por nome. Eu acho que sim, né? Deve ser essa moça aqui tal de Angel. Não, não é. Planeta. Aquela especialista em tiro, pelo jeito. Tá. Como eu estou jogando no modo offline, provavelmente os outros personagens vão ser controlados pelo NPC, inteligência artificial, sei lá. Vá até a estação de metrô, deixados para morrer pelos helicópteros do exército que sobrevoavam no alto. Quatro Nova Yorkinos não tiveram escolha a não ser lutar por sua liberdade. Segundo rumores, há um sujeito suspeito que poderia tirá-los da cidade de metrô por um preço. Tá. Capítulo 1, decadência. Episódio 1, Nova York. Nós podemos carregar aqui. E aí Bunko, eu vou deixar você aqui! Ninguém está deixando ninguém! Eles vão arreglar a arma e então eles vão voltar. Essa é a nossa única chance de sair daqui. Não ir para o subway. Você já ouviu as histórias. Nós vamos morrer aqui. O subway é a nossa única chance. Nós levá-lo para Inwood, chegar ao Evac Center e sair daqui de Nova York. Ou nós morremos aqui. Eu não gosto dele, mas ele está certo. Tá? Não tem nada para coletar aqui. Pelo jeito, não. Eu não sei muita coisa sobre esse jogo. Mas aquilo que eu falei para vocês. Em especial, ele é voltado para um jogo de tiro mesmo, tá? Não tem uma história profunda, mas... Não faça barulho. Mete o pé na porta. Dan, você ouviu? Ei, o que é? Eu não vejo vocês que estão no bairro. Nós vamos para isso. Temos o subway para Inwood. Pronto. Pronto. Sim, realmente? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não vejo vocês que estão no bairro. Vocês? Vocês... Vocês são eles agora. Eu não vejo. Pela de fora! Para ser. Eu apoiço. Eu não tenду. Eu não vejo eles. Eu não vejo eles. Eu não vejo eles. Tipo, acho que o charme desse jogo aqui. Come on, Creep. She ain't getting up. Who shot me? Ok. Não tem nada pra coletar? Projeto não. Não consegue quebrar nada. Ainda não sei. Dá pra continuar recarregando? Acho que no começo do jogo eles meio que facilitam as coisas também. Até pegar o jeito. Ah, dá pra pular janelas? Tá bom. Repita aquilo que eu falei pra vocês já. O jogo não tem. Uma história muito... Focado no... Enquanto, talvez. Não tome a bolsa. Tem um espéido de chave. Tem um espéido de chave. Não tem uns. Puxa! Não tem uns! Vamos ver. Caramba! quem tem um zumbi gritando, nem vi muita coisa aqui, nossa o que você está se escondendo, creeper? o que você está se escondendo, creeper? As caixinhas aqui de comida não interage Estou juntos! Creepers estão feitos! Eu estou meio que explorando a região aqui Para tentar descobrir o que tem de interação Ver se acha alguma coisa Por sorte os NPCs estão sendo bem úteis Tem alguns jogos que os caras botam um monte de NPC que não faz porra nenhuma Amostra viral Para que? Não sei Tem um fuzil Tem um fuzil Sorte que eu consegui ver aquele zumbi Será que pega uma shot gun? Estou gostando do metrolhador Mas... Vamos ver que diferença que faz para toda essa nossa arma Tá, vamos chamar o elevador Elevador está no caminho Elevador está no caminho Vai continuar vindo aqui direto? Eu vi que tinha um cara que estava meio que ruim Como é que faz para mim? Para mim curaram, na verdade Ah, para baixo eu me curo? Ok Quem que era o outro louquinho que estava machucando? Ok, isso deveria ajudar Obrigado, cara Obrigado Vem aqui, nós ficamos juntos Sem sucesso Dan, você está aqui? Sempre Estamos indo para baixo Temos comida Temos que ir agora Você está vindo? Pronto Eu tenho comida e boche por um mês Seus os cavalos vão estar aqui por lá Eu vou esperar Mas eu vou deixar um olho para vocês Oh meu Deus! Está vindo à minha parte Para o outro lado Eu vou esperar Estão com as mãos Aqui em cima Tem dois destinos Pôr do Criado Pôr do Criado Você está vendo isso? Eu acho que A R$%ª A Paradeira Não há de forma que a armadura esperava esse mini. Eu gosto. Caramba! Eu preciso de ajuda! Vamos dizer que o charme desse jogo aqui seja mesmo essa quantidade insana de zumbis também. Ó, tem um monte de charme! Eliminar todos os zumbis! Tá. Tô achando que eu vou pegar outra arma, hein? Essa arma aqui principal que tá melhor que a minha. Pega essa metralhadorinha. Cadê? Aqui. Simples, mas efetivo. Olha ao seu redor, talvez você encontre armas ou outros itens. Úteis. O que é isso aqui? Cara, tem um monte de arma boa. Que eu presumo que seja boa. Como é que eu troco de arma? Vamos pegar! Não tem um monte de arma. Não tem um monte de arma. Você vai dar tudo que você tem! Esse cara tá ok? Eu ouvi muito de action de vocês. Nós cuidar de vocês! Eles estão caminhando por um lado. Coloca o baixo! Tem um caixão de elevador na parte do outro lado. Coloca o baixo! Coloca! Vamos lá! Todos conseguem alguma coisa? Coloca aquele escravo! Vá! 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 Tudo bem. Eu gosto! Vá! Interagiu. Não tinha rato aqui, mano? Nós temos um infector! Drogue, Screamer! Vá! O infector está morto! Vá ver o que você tem! Vá! Vá! Obrigado! Screamer! O que temos aqui? Segunda área 2... Não tem mais nada para coletar? Achei essa arma aqui meio ruim, cara. Essa grandona aqui, ó. Espingarda automática. Vamos tentar essas aqui. Vamos avançar. Sem ruído. Está morto, né? Quando chegamos fora, não parça até que caímos o ônibus. O que está morto? Não tem mais nada para carregar? Não tem mais nada para carregar? A vida dos loucos. Por que eu deixo aqui? O 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 que eu deixo aqui? Sim. Mas sempre vem para cima de mim? Eu posso pegar um kit médio? O que eu deixo aqui? O que é? O que eu deixo aqui? 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 Eu deixo aqui para mim. Vou pegar. Onde está a posição de corda? Deve nos dar alguns segundos. Tentando montar uma linha de defesa aqui. Mais nada aqui que a gente possa fazer? Ele inicia a batalha. Não consigo proteger mais nada aqui, cara. Tentando montar uma torreta aí, não estava? Caramba, eu preciso de ajuda. Fique prontos! Reloadando! Não tem uma pencação, zumbi. Não tem uma pencação para todos. O que é isso? Ah, shit! Who shot me? Reloading! Did everybody get some? Did everybody get some? Do nada veio o cara do... Grandão aqui. Ah, agora que eu descobri que dá pra fazer isso, cara. Voltou, grandão. Ah... Are we glued to the subway? It ain't gonna get better. Watch yourselves down there. Guys, an authority is wackadoo. Thanks. Take care of yourself, Dan. It's better times. Over. Better times. Over and out. Por dias melhores. Raise the gate. Here we go. Vamos gastar aqui. Alright. Ok. Vamos descer. Sem retorno agora. O que temos aqui? Espingarda compacta. A minha é nível 3. Eu vou ficar com a minha nível 3. Não é nada pra pegar aqui? Tomar uma pesada, pelo menos eu queria. Aqui. Fuzil em repetição. Como é que eu pego? Vamos pegar. Pra conhecer todas as armas aqui. Agora nenhum zumbi levantou aqui. Que bom, né? Não sei. Não sei pra quem serve. Descer aqui, né? Tão falando do metrô tanto. Até que tá tranquilo lá. Só essa parte. Barulho de tiros. Ei! Estou rodando! 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 Estou rodando. morando! Muito bom. Estou rodando. e o bom que os zumbis morrem bem fácil aqui nesse jogo e o que não é? eu estou sendo chegada o que é que eu vou fazer? se eu estou com um carro se eu não vou fazer? ah, eu estou fazendo eu estou fazendo o que você está fazendo? eu estou fazendo At last. Get off my train! Shoot him! Who's got a med kit? Ah, shit! Show me! Who the hell just shot on my train? Hahaha! Get in here! It's him. Him? Oh! My reputation precedes me! Ok. Vamos ver aqui em cima que tem alguma coisa? Ah, filho da mãe! Que saco! Esses zumbis mocadinho, cara. Não tem nada para coletar por aqui? Munição, uma parada... Eita, cansei. Não faça barulho. Não fazer barulho. Hahaha! Cara, que saco! Você pode nos levar para Inwood? Por um preço? Esse rabit-hole é chocoblot com produtos. Traga-os para mim. Encontrar caixas de suprimentos. Em cima. Não, não... Eita, vai. Silêncio. Silêncio. For you. Oh, you guys are the best! Reloading! Hold your ground, people! Gas bag coming in! Your rat food now! Grab the supply box! Get him back with it! Hazmat's done! Yes! Somebody shut up the screener! Spooky bastard! Free figure! Back up! Hey! I'm reloading! I see a bull! Couldn't get him off! Can I get a med kit? Hazmat's inbound! It's me! Stop! Who the hell? Reloading! Somebody! Shut up the screener! God damn it! I need help! Those giants and the Bronx must be shooting in their drive by now! Reloading! Caraca! Tem zumbi pra caramba nesse lugar! Ugh! God damn it! Somebody shot me! Get him out! Loading ammo! Screamer! Take him out! Pull! No! Big ball is down! mother! Come on! Alguém! Alguém! Shut up the screamer! Creeper on the loose! Put it in! Got the creeper! We got it, Alar! Obama! Who's got a mad caddy? We got them all. Americans, man! Well, every sea! What now? Bigger guns! Reloading! I did what you said! I can't see him in the middle, right? Hey! I'm reloading! Look out for the ball! That's us coming again! God damn it! Stop! I'm a son of a... Who shot me? Found another box! Time to go! No! So, what happens, right? When the armored grunts turn armored sink? For you! Oh, thank you ever so much! No! I fell asleep! No! So, my Gears! Found another box! Time to hit! Bomber! Stay back! Eu fiz o que você disse. Calle-se o que está chegando. Oh, nós estamos fazendo muito brilho. Eles vão chegar. Nós temos que ir agora. Você quer tentar? Ok. Bem boid. Tá. Como é que não foi tão difícil, né? Vamos ver como que esse jogo volta para o menu para dar a opção de jogar outra parte. Lembrando que esse capítulo de Nova York parece que tem quatro partes. Essa aqui é a primeira ainda. Beleza. Tá. Beleza. Tem nível no jogo também, pelo jeito. Granadas de impacto desbloqueadas. Desbloqueadas. Tá. Quanto mais armas diferentes a gente usa, mais a gente ganha alguma coisa, pelo jeito. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou talvez ficar gravando cada uma das partes separadas para não ficar um vídeo muito longo. Daí dá uma média de uns 30, 40 minutos por parte. Se vocês estiverem gostando, por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal e clique no sininho para receberem as notificações. Lembrando que realmente o jogo não tem uma história muito profunda. A ideia de outros caras é sempre sobrevivendo e parece que cada cidade é um grupo diferente. Tá bom? Então é isso, gente. Se puderem deixar o like, eu agradeço muito. E até mais. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Falou. As mídias sociais estão passando na tela. Se inscrevam lá também. Falou. Tchau. Mas é especial aqui no YouTube. Valeu. Tchau.